Música Quando chegou o Sibirinho A porta do céu se abriu Acordo se reuniu Cantando um coral divino Na sala manda o caldino Sentado numa cadeira Falou pra Joaquim Pereira E vem barra pesada O céu cantou na chegada De Sibirinho Ferreira Nas mãos do negro destino Não veio quem seja forte Foi assim que a neve A porta do céu se abriu Para o povo nordestino Essa dor foi traçoeira Mas a dor de verdadeira Ela foi comemorada O céu cantou na chegada De Sibirinho Ferreira Rádio Mundo Preto Cantou um herculã numa trova Zé Faldino Vila Nova Um poema recidor Você que também chegou Ao lado de Mangabeira Cantando uma gemeteira Naquela velha toada O céu cantou na chegada E Sibirinho Ferreira Quando espertei pro sobrinho Cantou com o Manuel Chucu Florival do Pai Reú Cantou também com o Marinho E que enfrentou o canhotinho Sem dizer frase que eu sei E Sibirinho Ferreira Na estroca e derradeira Na estroca e derradeira Cristo deu uma risada O céu cantou na chegada E Sibirinho Ferreira 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 Teve festa a noite inteira No final da brincadeira Houve uma missa cantada O céu cantou na chegada De Sibirino Ferreira Chegou o vento Teteu O pedrinho vai adiando Dizendo a luz do verão Rondo fazendo um troféu Que agora chegou no céu Um cantador de fimeira De nove que vão se tindas É cantor bem alvorada O seu cantor de fimeira A Virgem Chanta Maria No salão do rolo e da fé Vivia pra São José O céu vai ter que ir na corria São José disse Eu sabia que na terra brasileira Uma ave com doelha Morria de uma virada O céu cantou na chegada De Sibirino Ferreira Chegou ao romper da glória O padre Fredaliano Que faleci seu rumão Chegou também nessa hora Cristo disse eu quero agora Ouvir a canção Ouvir a canção campestora Cantar na cor de fimeira É por tudo em uma estrada O céu cantou na chegada De Sibirino Ferreira Pra terminar o evento Chegou João Lideralino Chegou João Lideralino Pra cantar com Sibirino Testando conhecimento Falaram do músico Falaram do músico E da comunidade inteira Dania Gomes Pereira Diz a dupla é assinada O céu cantou na chegada De Sibirino Ferreira